Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria, uma honra pra mim estar aqui com vocês. É uma noite especial. O Espírito Santo de Deus está aqui de uma forma distinta. Isso é perceptível. E não sou eu que vai dar algo a você. É você que vem receber o que buscou. Se você veio ver alguém e fazer uma foto, é isso que você vai levar. Mas, como o Carl falou, eu acredito que hoje é mudança de faixa, sabe? É graduação pra alguns de nós. É Jesus espremido pela multidão e diz, Pedro censurando, né? O Senhor diz quem te toca. Mas a gente pode estar perto da verdade e não acessá-la. A gente pode estar perto da graça e não ser banhado por ele. A gente pode estar perto de Jesus e ele ser comum. Esse é o último encontro do ano, do machonaria, então precisava mesmo ser especial. Desde os problemas que nós tivemos, que eu não quero me atentar à noite e fala por si só. O Espírito Santo, meu perfil, né? Quem tem me seguido, diagnósticos na minha vida, que sinalizam pra mim uma possível impulsividade. Que me deixou em crise, né? Então, o que é o Espírito Santo me usando como profeta? O que é um diagnóstico? Então, é responsabilidade minha se eu contava até 10, contar até 100. Pra perguntar, sou eu em Adão ou sou eu em Jesus? É o Espírito Santo fazendo. E essa semana é mais uma escola pra mim de graduação. E o que ele tem me ensinado? Se você focar em confrontar o inimigo, você perde o amor que deveria dar aos amigos. E essa noite é a noite dos amigos e tá provado isso. Então, a gente não precisa falar sobre os inimigos. A gente não precisa saber porque uma igreja não quis nos receber e um amigo nos quis. A gente tem que focar onde estão os amigos. Pra evitar desgaste de energia, perder o foco e a força que a gente tem que dar no serviço a Deus, a gente vai dar pra brigas desnecessárias. E a Bíblia diz que o homem de Deus não deve se dedicar ao contender. E eu quero que você entenda isso. Ah, pastor Anderson vive em polêmicas. Eu vivo em guerras. Homens de Deus não vivem em briga. Ti, 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 não vai pregar na minha igreja. Eu não gosto do pastor Carlos, não gosto do pastor Anderson. É briga. E briga é pra coisa de menino no colégio. Homem de Deus entra em campo de batalha. Homem de Deus precisa ser usado pela unção de santo pra mudar paradigmas, mudar cultura, curar os enfermos, plantar igreja, enviar missionários, levantar recursos. E esse é o foco. E a gente não pode se dedicar aos inimigos. Senão a gente esquece dos amigos. Percebeu que a crítica de quem nos odeia nos abate mais do que o amor de quem nos ama? Caramba, falaram mal de mim. Aí a gente vai lá pra baixo. E a gente tem que treinar. Quanto mais bater em você, mais você tem que olhar pro lugar certo. E essa semana não muda nada na rota. Minha esposa... Oh, eu fiquei sabendo que mudou. Eu falei... E daí? Eu acho que eu deveria ter feito desde o início. Porque na cidade de Curitiba eu já tenho um amigo. Ele chama Caldites. E essa semana só serviu pra quê? É irreconciliável. O inimigo, ele é irreconciliável. Principalmente quando o homem tem certezas. Homens com certezas deixam em dúvida uma multidão de evangélicos em dúvida. Aí as pessoas falam... Ah, você tá sabendo o que você vai fazer na igreja desse Cal? É? É. Aí eu falei bem assim... Já ficou um dia na casa dele? Não, ele é pregador da hipergraça. Já ficou um dia na casa dele? Sabe quem é ele? Conhece a história dele? Conhece o casamento dele? Conhece os filhos dele? No final das contas, homens como nós só assustam os pastores. Porque homens transformados vão consultar a Bíblia. E levantam do colo dos pastores. Sabe uma igreja onde os caras chamam o pastor de papai? É isso que o pastor quer. Porque tem tanto pastor transando com a mulher alheia. Porque os homens evangélicos são domesticáveis. Meninos, gatinhos, vagabundos. Recebendo punhado de ração na mão de um vagabundo maior ainda. E quando vem um movimento como machonaria dizendo... Seja homem. Tu é o pastor da tua mulher. Não o pastor da tua igreja. O pastor da tua igreja é pastor da igreja. O pastor da tua mulher é tu. E esse é o fundamento do machonaria. Os caras voltam pra casa dizendo... Eu sou o pastor da minha casa. Eu sou o líder da minha mulher. E eu tenho que amar a palavra do meu Deus. Cabou pro pastor. Cabou pro falso profeta. Cabou pro pastor que leva sua grana. Cabou pro pastor que engana você. E é disso que os pastores têm medo. Acho que em Curitiba o pastor foi preso por causa dos meus projetos de abuso sexual. O pastor não tem medo disso não. O cara é vagabundo, tarado. Ele é morto moralmente. O cara tá nem aí. O pedófilo é insensível. O pastor não tem medo disso não. Sabe do que o pastor tem medo? De perder grana. E homens posicionados afetam a arrecadação de falsas teologias e de falsas igrejas. Essa que é a grande questão. E quanto mais esses homens puderem macular homens posicionados, eles farão. Aí você vai dizer bem assim, ó. Conversa comigo, pastor. Com a Bíblia aberta. Ah, não sei o que o Cal. Abre a Bíblia, pastor. Ah, não sei o que o Anderson. Abre a Bíblia, pastor. Abre a Bíblia, bota na mesa e vamos conversar. Sabe por quê? Se você passar por uma chonaria e voltar pra cá, você é cheio de problema. Às vezes você traiu sua esposa. Às vezes você quase pegou uma Maria da Penha. Às vezes você tá afundado em pornografia. Aí você passa por aqui. Volta pra casa. E no próximo culto você vai descobrir que mais menino que você era o seu pastor. O seu pastor que tava mentindo pra você. Sabe por quê? Homens em pecado. Homens viciados. Homens amedrontados. É o lucro da religião. Homens emancipados pela palavra são bereanos. Onde está escrito, pastor? Pastor, eu posso ter acesso às finanças da igreja? O contador pode fazer um relatório e apresentar pra nós? Que a alegria do homem é investir na obra que o transformou. O quê? Ok? Mas ele não pode fazer perguntas? Eu não comecei a pregar não. Só tô dando um... Oi, e aí, beleza? Então seja homem. Seja homem e não peça permissão a ninguém. Porque Jesus depende disso. Ele quis depender disso. Quando ele ordenou doze apóstolos, ele disse, eu dependo do masculino pra me revelar a terra. Ele não depende do feminino. Porque o feminino é uma inteligência maior que a força física do homem pra cooperar com essa força física que é o trator apostólico de Deus. Deus precisa de um soco, do punho de um homem na mandíbula do pedófilo. Ele não precisa do punho de uma mulher. Então se o homem fosse o problema, por que Jesus não ordenou doze mulheres? Por que Jesus não ordenou seis homens e seis mulheres? Sabe por quê? Porque mulheres não foram criadas por Deus para morrerem. Nós fomos. Sabe por quê? Unção é morte. A mulher foi criada com a inteligência pra cooperar. Mas Deus criou você pra você encontrar o fardo mais pesado que cruzar no seu caminho e carregar ele sem vitimização. Você foi criado pra morrer. Por isso que não tá escrito. E Maria Madalena foi crucificada. Mas todos os onze, com exceção do João, foram barbarizados. Por quê? Deus unge quem ele quer matar. E homem foi criado pra morrer. Porque ele foi criado pra guardar, servir, produzir o máximo. Mas sabe o que que tá acontecendo com essa geração de pastores fracos produzindo homens fracos? Querem usar o rei Davi como exemplo de como pecar, mas não querem usar o rei Davi como exemplo de como se arrepender. E essa geração fraca peca como homem, mas quer se arrepender como menino, por causa da teologia infantilizante dos pastores. E eu sempre pergunto, por que quer se arrepender como menino se não gozou chorando? Por que que quer culpar o diabo se ele nem dirigiu o carro que te levou pro motel? Então o assunto começa por aí. Cair, cairemos. Outra coisa é amar o chão. E o falso pastor quer que você ame o chão. Porque no chão você dá lucro. Todos cairemos. Meu casamento teve crise há três semanas. Crise de desgaste, 17 anos. Foi o herege que casou num evento que eu chamei ele e ele falou, você não é louco, mano. É tudo que esses vagabundos querem. É que você acabe com a sua família. Que você fique pregando embaixo de uma árvore igual cai o Fábio da vida. Tô chegando. Foi o herege, pô. Por isso que um homem tem que saber com quem tem que andar. Se andar com um menino, vira menino. Se andar com um vagabundo, vira vagabundo. Se andar com um homem, vira homem. Se andar com um homem que ama Jesus, é inevitável. Nós somos reflexos ou consequência de nossos intercâmbios. E o nosso tema hoje é por uma questão de aliança. Aliança produz homens. E todos os problemas masculinos estão numa falta ou numa falha de entendimento do que significa aliança. Os homens evangélicos não sabem o que é aliança. Não estão sendo doutrinados, discipulados para entender o significado de aliança. Por quê? Entender aliança é o que freia um homem. Entender aliança é o que impulsiona, acelera um homem. Ah, eu vou separar da minha esposa. O nosso sentimento adâmico, diz, nos contamina. Essa mulher não me honra, essa mulher não sei o quê, essa mulher não quer meu bem. Mas quando passa o momento de loucura, que o fundamento do evangelho, que torna explícito para nós o que significa uma aliança, nos freia. Se a gente está sendo omisso, o que é que nos acelera? Entender o conceito de aliança. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, Ele está invisível, eu sou sua parte visível. Então por uma questão de aliança, eu devo moralmente expressar o meu Deus ao mundo. Por que que a gente larga o pecado? Por que que a gente honra o que já foi pago? Porque, por exemplo, olha a consciência da aliança por meio do apóstolo Paulo. Quando ele aborda a maioria das suas cartas, ele introduz a carta, ou finaliza a carta, chamando a nós, a igreja do Senhor de Santos. Justos. Santificado. Na prática, tu é santo? Nem eu. Mas no decreto somos. Ou seja, já somos juridicamente. É do tipo assim, um cara está cumprindo pena. Eu acabei de empregar no nosso prédio social um pastor que puxou nove anos de cadeia. Se alguém falar bem assim, criminoso, ex, foi pago. Sou. Juridicamente, somos santos. Mas o que que está acontecendo? Não estão ensinando a nós que somos santos. Não estão ensinando a nós que já foi pago. É isso que tira o homem. É entender a aliança em Cristo que tira o homem das mãos de Adão. Das mãos do inferno, da mão da condenação. Eu já sou. Deus está dizendo que eu sou. Então, se eu sou, eu tenho que caminhar para esse lugar que Deus testemunha ao meu respeito. Eu posso ser fiel. Eu posso ser livre. Eu posso abandonar o pornô. Eu posso viver não guiado pelo meu pênis. Eu posso. Me foi dado virtude. Me foi dado poder. O mesmo Deus que me livrou habita em mim. Para me capacitar a isso. Mas olha o que está acontecendo hoje. Não julgueis. É isso que os pastores. Não julgueis. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles não estão dizendo. Ei, você é santo, mano. Então você pode ser um empresário santo. Você pode ser um político santo. Você pode ser um marido santo. Você pode ser o homem mais extraordinário da sua cidade. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Aquele cara que puxava a faca no cais do porto enquanto pescador. Explicou o Pentecostes em Atos 1.8. E a sociedade perguntou. Esse homem com tamanha eloquência é aquele? Porque é isso. Quem entende a aliança sai de onde está para ir para o lugar do testemunho de Deus. Não, nós conhecemos esse cara. Ele estava saindo na mão. Estava socando todo mundo. Não podia ninguém falar com ele que ele puxava uma faca. Inclusive cortou a orelha de um cara aí que a gente ficou sabendo. É o mesmo, cara? É o mesmo. É o mesmo. Aí a sociedade disse. Está lá, relatado por Lucas em Atos. Então verdadeiramente ele esteve com esse Jesus. Você não tem mais intercâmbio. Você não tem mais mediador. O véu rasgou. O Pai é teu. A graça é tua. O Espírito Santo é teu. A herança é tua. Tu és. Tu és. Filho na consequência do primogênito. Sabe? O único que tinha o DNA de Deus, que era o seu filho Jesus. Morreu na cruz para se tornar o primeiro com essa genética. E disse. Venham. Quem quer vir? Morreu na cruz. Morreu na cruz. Morreu na cruz. Morreu na cruz. E nada mais poderoso que isso. Sabe qual o problema evangélico? De hoje. É evitar que os homens entendam isso. porque quando a gente entende, a gente pode falar como o apóstolo Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Que homem evangélico hoje bate no peito e diz, olha pra mim? Mas Paulo está dizendo, ei, olha pra mim. Por quê? Que tipo de homem é esse? O homem que se comprometeu com essa aliança. O homem que decidiu não trair essa aliança. O homem que foi ferido por essa aliança. Olha pra mim porque eu não estou olhando pra outro lugar. Olha pra mim que eu não tenho distrações. Olha pra mim que eu estou focado. Olha pra mim que eu estou saindo de Curitiba rumo a Nova Jerusalém. Olha pra mim. Olha pra mim. É uma ousadia muito grande. Olha pra mim. Porque o que o pastor vai dizer? Olha pra Cristo. E ele disse, olha pra mim. Eu sou o atalho pro caminho. Uns dias comigo você vai entrar onde você precisa entrar. Uns dias comigo você vai ser ativado na sua identidade profética, no seu destino profético. Olha pra mim. Mas hoje o quê? Os pastores querem ser o pedágio do caminho. Eles não querem ser o atalho. Vem que eu vou te dar acesso. Não. Passa por mim e tem que pagar. Porque imagina. Pastor João Paulo. É esse pastor que puxou nove anos. Tá lá. Tô desconfiado. Achando que as câmeras estão lá. Que há condenação e tal. Não sei o quê. E eu, ó. Pô, pastor. E se ele aprontar? Ele perdeu a chance. Mas é meu dever. Aí ganhei uma bota. Caos 41. Ganhei uma bota 40. Aí o cara. Ah, pastor. Não sabia o teu número. Deu? Eu falei. Deu? Mas na minha cabeça já pensando nele. Cheguei lá em Brasília. E aí, pastorzão. Uma botona aí. Aí ele. Caramba. Quando eu fui contratar ele. Aí o Espírito Santo. Manda 4 mil reais na conta dele. Três dias. E eu, na correria. Manda 4 mil na conta dele. Aí eu mandei 4 mil na conta dele. Aí daqui a pouco ele manda o áudio. Mano, o cara era do. Comando Vermelho. O PCC. Governam a América Latina. No crime organizado. Ele era do Comboio do Cão. Que nasce em Brasília. E tá crescendo na mesma magnitude. E os caras falaram. Por que converteu? Vamos deixar quieto. Mas a gente vai cobrar. Se não for crente. A gente vai cobrar. Aí tu imagina um cara. Chorando. Dizendo. Eu estou nesse exato momento. Com a minha esposa. Fazendo as contas. Projetando. Que o Senhor vai me pagar por mês. Pra ver se dava pra eu limpar meu nome. E ele assim ó. Deus vive, pastor. Deus é vivo. Chorando lá. Esse é o temor dos falsos pastores. Esse é o temor de uma sociedade caída. Esse é o temor de Satanás. Homens levantando homens. Homens honrando homens. Homens ouvindo o que há de pior. Um no outro. Sem censura. Mais comum. Vai brother. Eu saí do mesmo buraco que tu tá. A gente tem que ficar furioso. É com vagabundo. A gente tem que ficar furioso. É com hipócrita. Mas a gente não pode ficar furioso com. Homens fracos. A gente tem que ficar furioso com homens cínicos. Perguntaram pro guri que tava carregando o irmão. Na segunda guerra mundial. Tá pesado? Aí ele disse. Jamais. Ele é meu irmão. E a igreja tem que emancipar esse tempo. Quem é pastor e tá aqui, você tem que perder o medo. Homens melhores na sua paróquia. É honra pro mentor daquela paróquia. É honra pro verdadeiro pai daquela paróquia. Não tem essa balela de pai espiritual. Mas existe o pai na fé. E o pai na fé é. Ele é emancipa. Onde a teologia é saudável. Onde o pastor não é o teto. Onde os pastores não proíbem seus homens de serem melhores que eles. Vai. Assim como a gente faz com o filho natural. Vá. Só é pastor ou pai quem diz. Vá. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3. Verso 6. Foi ele quem nos tornou capazes de ser ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do espírito. Com efeito, a letra mata. Mas o espírito é quem dá vida. Ou vivifica. Entender a estrutura da aliança que Jesus nos proporcionou na cruz do Calvário. É entender que Jesus não estabeleceu um código de conduta. Um código moralizante. O evangelho ele é moral. Mas ele não é moralista. Olha o que aconteceu na nossa junção com o conservadorismo político. Todo mundo confundiu. Achando que é a mesma coisa, né? Como se o conservador político fosse amigo de Jesus automaticamente. Não, é necessário nascer de novo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque se fosse assim, estava escrito na Bíblia. Saia da esquerda, venha pra direita, seja salvo. Não, mas tem tantos vagabundos na direita como na esquerda. John Stott disse, parafraseando, é a única diferença da direita pra esquerda. É um que um rouba com a direita e o outro rouba com a esquerda. Então a gente encontrou alguns valores numa confissão política. Mas isso não quer dizer que a gente baixou a guarda. Porque nós somos homens dos céus. Homens de Jesus. E não homens do mundo, homens da política. Temos valores a defender. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas ninguém, seja a direita ou a esquerda, pode se sentir confortável do lado de um homem santo. Homens santos incomodam. Você não vai fazer carícia em um homem santo. Jesus não morreu porque era um cara bonzinho. Jesus morreu porque era santo. E homens santos são perigosos. Eu gosto de uma frase do Tim Keller. Jesus não é um cara bonzinho. Porque não se mata caras bonzinhos. Se mata ameaças. Jesus era uma ameaça. Não só aos sistemas. Mas era uma ameaça a nós. Aos nossos planos pessoais. Era uma ameaça ao nosso pecado. Era uma ameaça às nossas conjecturas de vida. Ele não só peitava os religiosos. Ele peitava a todos. Isso que é maior confronto dele. Vai e não peques mais. Porque é fácil ler, né? Mas a gente não sabe o tom da voz nesse contexto. Porque a gente quer ir e continuar pecando. Ou a gente quer receber a cura como os nove e não quer ser como aquele que voltou para se tornar discípulo. Nós somos ministros de uma nova aliança. Então precisamos entender o que é essa aliança. O que é uma aliança. O que é esse contrato. O que é um pacto. O que Deus me deve nessa aliança. O que eu devo a Deus nessa aliança. Postei essa semana. John Stott. A graça põe fim aos méritos. Não aos esforços. Quem é hiper calvinista. Crendo na soberania de Deus. Vamos fazer um teste. Pegue um mês e não faça nada. Pegue um mês e faça tudo. E compare os dois meses. Ah, Deus é o fatalismo, né? Ah, Deus é soberano. Tá. Você vai ver a diferença de um crente orando 30 dias e um crente que não ora. Então a gente não ora para ser. A gente ora porque nos tornamos. Porque somos agora. Então, boas obras não é para a gente conseguir algo. Boas obras é a evidência que já conseguimos. Então a gente não faz boas obras para ser salvo. Mas se somos, produzimos. Porque não há novo nascimento para inutilidade. Jesus não foi para a cruz para a gente virar inútil. Dizer, olha, sou salvo. Como se o evangelho fosse só salvação eterna. Mas evangelho é salvação cósmica. É salvação holística. Totalizante, global. Caiu caráter, caiu sexualidade, caiu conjugalidade, caiu política, caiu cultura. Caiu tudo. E qual é o nosso dever por questão de aliança? Restaurar tudo. Olha a feiura da música do nosso país. Deus está morto, sim. Nietzsche satanicamente profetizou, Filosoficamente, mas corretamente. Deus está morto e o seu corpo ainda não foi sepultado. Foi o que ele disse. Deus morreu. Onde Deus está morto só é a feiura. A Anitta é a nossa referência musical porque Deus está morto na cultura. Pablo Vittar é a referência na nossa música porque Deus está morto. Porque quando Deus ainda estava vivo na cultura brasileira, mesmo em pecado você conseguia ainda poetizar com o Renato Russo da vida, com o Cazuza da vida, com a Elis Regina da vida, com o Chico Science da vida. Ainda tinha graça comum. Hoje só há feiura, pornografia, destruição da infância, erotização das crianças. E qual é o nosso dever por questão de aliança? Não é dizer estou indo para o céu que se exploda. Não é meu dever por aliança, restaurar todas as coisas, lutar pela restauração de todas as coisas. Sabe o que eu vou fazer em 2024? E mais uma vez vão me abominar por causa disso? O primeiro congresso evangélico cristão para tatuadores. Porque eles não sabem que meu ministério começou numa loja de tatuagem há 22 anos atrás. Eu era atendente com a Bíblia, todo tatuado, meu amigo, fruta até hoje. Aí que eu vou ensinar para os caras, porque os caras ficam nessa, me converti, sou tatuador. É igual músico, querido. Se tu entregar o que tu faz por causa da religião que te imporam, quem vai pagar teu boleto? O mesmo pastor que está dizendo que você não pode, não é de Deus, você tocar na noite para manter sua família e vir no domingo tocar no altar da igreja, quem vai pagar as tuas contas? Por que que não se fala isso para os outros profissionais? Por que que o advogado não vira advogado gospel? Só advoga causas celestiais. Porque o padeiro não faz o saco de pão lá embaixo, louvado seja o nome do Senhor. Não é isso, querido, não é isso. Se o meu ministério é bênção hoje e minha conversão é verdadeira, tudo que eu estou fazendo hoje nasceu numa loja de tatuagem. Aí eu quero juntar esses caras e dizer, para de focar no lugar errado. E você pode fazer o que você faz para a glória de Deus. E salvar pessoas em um contexto paradoxal como é uma loja de tatuagem. Você pode ser lúcio. Porque falta só discipulado, falta só ensino. Está todo mundo querendo glorificar a Deus. Perguntando, eu olho para onde? O cara cristão que tem vocação política, ele quer ser. Mas a igreja diz que é do diabo. Então não há discipulado para formar o cara. Então todo mundo quer. O cara quer ser atleta para a glória de Deus. O cara quer ser advogado para a glória de Deus. O cara quer ser empresário para a glória de Deus. Mas quem ensina? Quem diz é possível? Porque os pastores vão espiritualizar. Não, porque a música, o diabo era maestro no céu. Aí a música é mais sensível porque toca a alma. Por favor. Não, e lá, na música, ele vai ser tentado. Onde a gente não é, cara? Sai dessa bolha. Sai dessa matrix. Há dois meses a moça entrou no meu Instagram. Quando eu olhei lá, na bunda tamanho da lua. Para aquelas mulheres assim. Aí as mulheres no momento da criação. É a fila da bunda. Aí os anjos dão um pouquinho de bunda. Aí tem mulher que passou, o anjo fala. Vou te dar beleza, mas bunda nada. Aí tem umas que o anjo falou bem assim. Passou 50 vezes na fila da bunda. Que você olha e fala, misericórdia. Sabe o que ela estava falando para mim no Instagram? Hoje eu estou doida para dar para um pastor. Aí tu vem falar que é o músico que vai ser tentado? A gente é tentado pregando aqui, com a irmã abrindo a perna, moço. Com o Sambarilove, sabe? No WhatsApp ou no Instagram do pastor. Aí eu fui lá na hora e bloqueei. Nem deixei o coração acelerar. Não, porque é aquilo. Você está há 17 anos transando com a mesma mulher. Aí o bonitão acha que tem santidade acumulada. Tem não, varão. Toca para você ver. Dá ideia para você ver. A gente precisa entender o seguinte. A nova natureza coabita com parte da antiga natureza no mesmo coração. E sempre prevalece diariamente quem a gente decidiu nutrir. Por isso que tem caras falhando. Por falta de ensino. O cara vai lá e falha. Aí fala, caramba. Mas eu estava há 10 anos sem trair. Não acumula, irmão. Santidade é decisão diária. Por questão de aliança. Por questão de aliança, eu pego minha roupa igual José. E corro e a mulher que queria transar comigo me acusando de ser estuprador. Por que José fugiu? Por questão de aliança. Por que Davi restaurou e casou com Betseba? Por questão de aliança. Todo adorador, ele é justo. Davi foi justo em uma época de poligamia. Eu não vou abandonar essa mulher depois de ter destruído todos os seus sonhos. E teve ela como esposa. Esse é o homem de Deus. Que limpa a sujeira que produz. Eu odeio isso, cara. Principalmente nos pastores. Cara, está arrependido? Estou limpa a sujeira que você fez, cara. Como diz o pastor Jack, meu amigo em Porto Alegre. Você é cadeirante? Não. Você é menino? Não. Então limpa a sua bunda, cara. A gente só tem que limpar a sua bunda se você for um irmão cadeirante nosso. Mas você não é? Você é um homem? É seu dever limpar a sua própria bunda, cara. O cara viriu pra pecar, pra se arrepender. Aí quando eu vejo isso num pastor... Porque pra ser pastor, tem que ser um homem. É o que a Bíblia me prova. É o que a história do cristianismo nos prova. A gente está vendo outra coisa hoje na igreja pós-moderna. Mas a história prova que pastorado é lugar de homens disponíveis à morte. Por isso os melhores homens da sociedade. Porque o que você pode tirar de um homem que já decidiu morrer? Como você pode ferir um homem morto? Por que a gente não está nem aí pra esses caras que não nos perseguem? A gente já está morto, cara. A gente está na cruz com Jesus. O que esses caras querem é a gente abrir mão. O que esses caras querem é ir no lobby gospel. Por isso que rejeitam a gente. Quando eu saí disso, que entendi esse mecanismo maligno. Eu produzia por mês 100 mil, 150 mil de oferta. De lobby. Pega na minha igreja, que eu pego na tua. Pega na minha conferência. Aí vai fazendo costura. Não é mais obra de Deus. É lobby, igual na política. Rejeitei. Então o que esses caras querem? Ah, não vai poder fazer na minha igreja. Porque se vier o outro, não vai vir. Destrói o lobby. Eu não quero lobby. Eu quero Jesus. Eu não quero lobby. Eu quero entrar pela porta estreita. Eu vou encontrar Jesus. Fale o que você quiser de mim. Mas eu quero que você tenha uma certeza sobre mim. Eu quero encontrar Jesus. E descansar no abraço dele, sabe? Ele olhar no meu olho e dizer. Você é um servo do meu reino. Você é um servo fiel. Acabou. Imagina. Você ia assim com todo medo da glória dele. E ele dizer. Você é meu. Acabou a guerra. Vem cá. E você só botar a cabeça no peito pra chorar. Lembra do... O clube da luta. O bicho da tetona. Quando pegou o... Você só quer enfiar sua cabeça no peito de Jesus. Daqueles choros de macho, sabe? Caraca. E você fala. A partir de hoje eu não me arrependo mais, mano. Amanhã não terei mais do que me arrepender. É isso que eu quero, velho. Eu não quero estar na conferência com o famoso. Eu não quero dinheiro na minha conta. Eu quero saber se ele vai me aceitar, mano. Eu quero saber se ele me ama de volta. Como amou esse Davi problemático. Davi não só amava a Deus. Davi foi amado por Deus. Sendo esse cara, bicho. Que matou um inocente. Transou com a mulher dos outros. Engravidou a mulher dos outros. Homem segundo o coração de Deus. Deus amava Davi, velho. Então precisamos entender. Que aliança é essa? A qual pertencemos hoje? Porque nós somos ministros dela. E Paulo diz, ei, não é da letra. Porque 72 milhões de evangélicos tem a letra na cabeça. Viu Bolsonaro papagaiando 3, 4 anos? João 8, 32. Mas a pergunta é se ele, os seus ouvintes e a própria igreja aceitou. Conhecereis a verdade? A verdade é um espelho inconveniente. Por isso pastores odeiam a autenticidade. Porque a autenticidade revela no outro, talvez, sua fragilidade. Porque assim, eles vão tentando comigo, né? Ah, você tá aí dando um ante santo, mas olha o tamanho da sua barba. Ó, você tá aí todo sério, mas você gosta de heavy metal. Ó, você tá aí todo paludo, mas você é fã de metálica. Aí eu falo bem assim, que Jesus me preserve. Que meu único pecado nessa vida seja ser fã de metálica. Vou pregar nos Estados Unidos, em fevereiro. Aí consegui de lambuja um show do Pantera e do Lamb of God. Aí, beçário gospel, vai. Aí eu vou virar herege de vez. Porque 72 milhões de evangélicos, talvez, não estão entendendo o fundamento da aliança. Como disse Augustinho de Ipona, ame a Deus e faça o que você quiser. Aí, todo dia, os caras, tatuagem é pecado? Ame a Deus e faça o que você quiser. O amor a Deus é o filtro da verdadeira vida. Um cara, um cara entendeu essa semana. Falou, pastor Anderson. Cara, como você é livre. E eu sou obediente a letra e escravo. Por quê? O cara te vê com a família um dia, pregando o outro, de moto no outro. Fui batizado essa semana no meu motoclube. Levei uma surra lá, apostei para fazer questão de quebrar a religiosidade. Aí o cara foi lá chorando, dizendo, eu quero aprender a ser livre. Somos ministros dessa aliança. Que coisa diferente, charmosa, espetacular, revolucionária, seriam os crentes normais, em suas vidas normais, em todas as áreas da sociedade, no dia a dia. Mas olha como a gente é inútil. Santos em um domingo, ateus em seis dias. Porque não estão nos ensinando que não existe mais lugar sagrado. E graças a Deus que essa comunidade vive isso, prega isso e sabe disso. Esse galpão não é a igreja. E mais de 90% desses 72 milhões de evangélicos vão para a igreja, porque para eles a igreja é um lugar. E não uma mentalidade. E não uma pessoa. Então onde não tem galpão, não há comunhão. Onde não tem galpão, não há eclesia. Onde não tem galpão, não tem Jesus. A igreja é o galpão? E que galpão a igreja no primeiro século tinha? São essas informações que estão sonegando a nós. Porque abraçar essas ideias ativam a vida revolucionária e revolucionada no espírito, na conduta, na mentalidade. E nada mais temeroso e charmoso do que o cara com entendimento, amor e virilidade. Jesus era assim. Banhado de entendimento do alto, extremamente amoroso, extremamente viril. Você que escolhe o que receberá dele. Um rugido do leão da tribo de Judá, ou um abraço amoroso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou uma conversa banhada de vinho, peixe e pão. Somos ministros dessa aliança. Não da letra, porque ela mata. Então, quase todos nós estamos banhados da informação do reino. Mas quantos de nós incorporou a vida do reino? A mentalidade do reino? Porque o próprio Paulo diz, onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. O nosso berçário, ele é tão arrogante, tão altivo, tão gritante. Pastor Jack sofre constantemente por causa do charuto e do vinho lá. Caras que andam com a gente numa chonaria, chocados. Ah, então você é a favor. Não, não bebo. Nem ele. Não passa um litro de álcool na corrente sanguínea do Jack por ano. Ele só faz isso como nós fazemos, pra tentar tirar tudo do cativeiro. Porque, por exemplo, se tu gostasse de beber e fumar, a gente perguntaria, por quê? Porque fumar e beber é um prejuízo, ok? Mas o pastor maduro vai dizer, eu não posso te proibir, a Bíblia não proíbe. Então assim, olha que paradoxal. Se tu ficar de mimimi dizendo que não pode fumar e beber, a gente vai socar você biblicamente dizendo que você não tem autoridade de proibir. Mas se você fumasse e bebesse, a gente ia perguntar por quê. Quem entendeu? Chesterton disse o seguinte, Nunca beba por estar triste. Olha o que o homem de Deus, a missão de um homem maduro é ensinar. Nunca beba por estar triste. Sempre beba por estar feliz. Que o álcool seja acompanhado de um motivo de celebração. Por quê? Se beber por tristeza, cativeiro, depressão ou alcoolismo. Eu não bebo, eu nunca tive. Deus me poupou disso. Você não tem um paladar pro álcool. Mas eu era desse tipo de pastor que hoje eu tenho que resistir. Mas se você é fiel às escrituras, você não pode proibir o que ela não proibiu. Aí eu posto C.S. Lewis com cigarro. Eu posto Chesterton com charuto. Pra dizer, então, nossa fé é falsa. Porque ela tá fundamentada nos ombros desses homens. Então, ó, liberdade é algo que o falso pastor não consegue lidar. Ele precisa dos homens evangélicos formatadinhos pra obedecer por atacado. Porque eles não querem parar pra ensinar. Olha o tanto de contexto sobre o álcool na Bíblia. Que o profeta jamais coloque bebida forte na boca, diz a antiga aliança. João Batista, nunca beberá bebida forte. Jesus, acusado de glutão e beberrão, mesmo não tendo versículo que comprova que bebeu e comeu. Mas se foi xingado de, provavelmente o fez. Primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho num casamento. Aí os pastores do Bessaro que era forçar, que era suco de uva. É outro milagre. O milagre não é transformar água em vinho. O milagre é, Paulo fala bem assim, não vos embriagueis com vinho. O milagre é você ficar bêbado com suco de uva. É o segundo milagre. Aí Paulo fala a Timóteo, que o diácono não seja dado a muito vinho. Aí abriu o consumo moderado. Que o presbítero não seja dado a vinho. Ou seja, que seja esporádico na vida dele. Então, percebe que quem quer ensinar vai trazer uma bandeja de maturidade. Quem é você? Aí alguém diz assim, não é porque o meu tio... Teu tio não é doutrina, cara. Teu tio não é a Bíblia. Problema do teu tio que não teve domínio próprio. Agora a gente vai acabar com toda a comida do mundo porque tu é glutão. Aí a gente vai exterminar todas as crianças do mundo porque o cara é pedófilo, mesmo não tendo tocado numa criança. Aí a gente vai acabar com todo o álcool do mundo por causa de ti. Então tem que proibir, senão o bonitão vai se descontrolar. É teu dever, se tu é discípulo de Cristo, pregador da graça de Deus, em nova aliança, não da letra, mas do Espírito, participar do que não é pecado e ser livre para controlar a tua liberdade. É teu dever. Não, mas você abre precedente para as drogas. Não, animal, abre não. É outra coisa do berçalho. Ah, então maconha pode? Não, porque a Bíblia diz não embriaguez no sentido de narcotizar. Então um trago de qualquer droga narcotizou você. E nem toda bebida alcoólica, nas suas primeiras doses, narcotiza o homem. Se não fosse assim, Paulo não tinha dito a Timóteo, não beba só água, mas um pouco de vinho, por causa das suas constantes enfermidades. Conheço pastores que tomam uma cerveja no almoço, uma cerveja preta no almoço. O que eu recomendo para um homem livre, para um homem maduro? Não administre sua liberdade na mesa do bar, porque ali as consequências são incontroláveis. Consuma com a cremosa, consuma com os amigos, consuma com o presbitério. Porque se consumir em casa, se passar da média, buf, no sofá. No boteco, se você é daquele, é, fica alegrinho, vai mexer com a mulher dos outros, pode dar briga, pode... Entende? Mas olha só, não estava no meu script, mas isso aqui é um assunto de amadurecimento. Porque a igreja não pode cobrar que os homens sejam homens, proibindo o homem de amar coisas que homens amam. E beber é coisa de homem, pastor? Sim. Por isso que a Bíblia, de capa a capa, vai falar de vinho. Beber é coisa de homem. Aí sabe o que é mais charmoso? Não quero mais beber. Porque foi a ação do espírito, no cara. Porque ele descobriu o conselho de Chesterton. Pô, só bebia porque estava triste, agora não estou mais. Estou no reino, alegria, virtude, poder no espírito. Não preciso mais. Mas para aquele que não é uma fuga, não é pecado, porque não é uma fuga. É igual os Hobbes. Quando a gente bate no videogame, não é pecado, mas é uma fuga, é pecado. O álcool não é pecado, mas é uma fuga, é pecado. Vou encontrar os irmãos do clube. Não posso beber. Vou pilotar a moto. Então me dá uma zero. Ah, porque é pastor? Não. Para celebrar com vocês e preciso pegar a estrada. Então, sou fraco para álcool. Se não bebo, minha esposa, quando a gente sai, eu boto o vinho todo nela para depois... Porque ela gosta. Se eu tomar uma taça de vinho, eu já... Aí eu falei bem assim, pode dar tudo para ela. Bebe, bebe. Quando ela perdeu o controle, eu atropelo. Homens livres são o terror do mundo. É lindo, né? Flávio e José relatam que os imperadores romanos falavam dos discípulos. Porque é isso. Quando eu falo que a gente não pode mais, isso é um exercício meu. Eu ainda não consegui. Eu estou me exercitando todo dia, principalmente sobre os combates políticos. O maior soco, o maior grito, a maior mensagem que você manda para os seus inimigos e opositores é a sua santidade. Não é você xingar, não é você ser o brabão, não é você filosofar, não. É você. Você é a sua maior mensagem. E se o inimigo não dorme, olhando para a sua busca por perfeição, moral, familiar, espiritual, seu inimigo dorme com você. Eu queria ser como aquele cara. Então, por que perder tempo com o inimigo? Pelo contrário, temos que banhar o coração na misericórdia para abrir acesso para esse inimigo se tornar um amigo. Para esse inimigo se arrepender. Tem coisas que são irreconciliáveis. Mas tem amigos de aparência, que podem ser atraídos ao que a gente decidiu viver. E para a gente começar a encerrar, Marcos capítulo 12. Deixa eu só me encontrar aqui. Não é 12, é 2, desculpa. Marcos capítulo 2. Versículo 1. Reforçando muito a você, por uma questão de aliança, é o nosso tema. 1 Coríntios capítulo 12, principalmente nos seus últimos versos, diz São todos apóstolos? Tem todos dons de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Ele está fazendo uma pergunta retórica. Nem todos nós temos todos os dons. Ou talvez nenhum dom. Mas temos um dever pactual. Que é reconhecer que somos membros do corpo de Cristo. Ou seja, cada um de nós é a continuação social de Jesus. Ele é o Messias espiritual. Mas nós somos o Messias social. É sério isso, né? Alguns teólogos poderiam até me acusar de heresia aqui. Mas Paulo foi claro. Vocês são membros do corpo dele. Ou seja, você é Jesus. Sim ou não? O meu pé é a minha mão? Minha mão é a minha cabeça? Sim. Porque são membros do meu corpo. Eu sou a minha mão. Eu sou o meu joelho. Eu sou a minha orelha. Você está aqui? Então você é Jesus. E isso me tirou do pecado. Porque isso é entendimento. Se Paulo está dizendo que eu sou santo. Por que eu ainda não tomei providências para me tornar? Isso funcionou para mim. Se eu sou Jesus sendo o corpo dele. Por que eu estou aqui me masturbando? Por que eu estou aqui transando fora da aliança? Por que eu estou aqui com medo? Por que eu estou covarde? Por que eu estou sem coragem? Por que eu estou sem compromisso? Então isso funcionou para mim. E se você está aqui para me ouvir, é porque funcionou para mim ao ponto de te chamar atenção. Receber um pouco daquilo que o Senhor me deu. E eu estou dando a você o caminho. Foi isso que me tirou. Eu me tornar o que a Bíblia diz que eu sou. O que ela está dizendo que eu sou? Santo. Então eu vou ser santo. A Bíblia está dizendo que eu sou livre. Então eu vou me tornar livre. Porque uma coisa é você falar para o pastor João Paulo. Acabou seus nove anos. Perdoado. Consumado. Tetalestai. Vai-te embora. Sim ou não? Outra coisa é ele aceitar que ele é livre. Outra coisa é ele aceitar viver sem condenação. Romanos 8.1 Por isso renovado o entendimento. Imagina o Saulo de Tarso que mandou matar e prender todo mundo. Agora convertido tendo que lidar com as assombrações da consciência inflamada por Satanás e os irmãos carnais. De seus boletos abertos. Imagina ele ir numa paróquia para encontrar a mãe de quem ele mandou matar. Imagina ele ir numa conferência e encontrar o irmão de quem ele mandou matar. Então quando ele escreve para nós, primeiro ele renova a si mesmo. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. A ninguém conhecemos mais naturalmente. 2 Coríntios 5. 17 a 21. Todas as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez de novo. Ele ia dormir assim, Satanás dizendo, vai embora, você é indigno, você é louco. Você matou esse povo. Imagina. Como Lutero tentando achar a justificação pela fé. Então antes de dormir, Paulo, eu não aceito. Por isso que ele fala aos Coríntios. Ninguém me julga. Nem eu aceito o meu próprio juízo contra mim. Eu não tenho mais parâmetro. Quem me julga é quem me perdoa. E quem me perdoou está dizendo que eu não devo mais de nada. E que eu sou o que ele diz que eu sou. Como diz um amigo meu. Foi confrontar um cara. Aí o cara falou, mas tu traiu a tua esposa. Traído o verbo não trairei mais. Eu falei assim, meu irmão, você está louco, velho. Nem eu. Olha a rapidez do cara. Traí do verbo não trairei mais. E o que eu fiz não me desabilita para o que eu tenho que fazer. É passado. E eu não estou mais lá. O passado não é mais um verbo na minha vida. Ele é uma informação que eu vou usar para catapultar o meu destino. Por questão de aliança. Você tem que ser um cara santo. Porque só você vai resolver os problemas. Da sua igreja. Do seu bairro. Da sua cidade. Do seu país. Ninguém mais se importa. Irmão, eu cheguei no Ministério da Justiça, na Presidência da República e no STF por causa de um podcast. Mas cheguei. Estou sendo processado por eles. Cheguei. Estou lá na mesa deles. Aí eles decidem. Se eles vão dizer. Ah, foi bobeira. Arquiva. Ou vai dizer. Não, pressiona. Porque assim como o Paulo. Gosto de polícia. Recupero o bandido. Dentro da papuda perdeu. Porque vai converter polícia. Vai converter todo mundo. Mas estou lá. Tipo assim. Entrei no radar. O que esse pastor está fazendo. Então tem gente me monitorando. Para ouvir o que? Evangelho. Porque. Cada um vive a consciência e a consequência do que entendeu. Se eu não fizer e não falar o que eu falo e faço. Ninguém fará. O dever é meu. Então cada um vai viver a medida de sua revelação. De sua coragem. De sua decisão. Então você decidiu ficar pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado. Desde que você nasceu de novo até Jesus voltar. Você vai ser esse cara medíocre. Que dá lucro à religião. Mas quando você decidir. Vim para o lugar do testemunho da graça de Deus. Aí você vai viver a consequência da medida da sua decisão. Eu quero viver a medida da minha nova identidade. Da minha herança. Prepare-se. Prepare-se minimamente para o que? Não serás amado por todos. Jesus não foi. Postura amedronta. E tem um processo santificador. A gente não gosta muito de falar sofrimento. Como se a graça de Deus poupasse-nos de sofrimento. Oh Jesus, eu quero ser semelhante a ti. A gente esqueceu que o que aperfeiçoou Jesus na carne foi. 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E sendo guiado pelo espírito. Então não foi Satanás que levou Jesus para o deserto. Mateus 4 diz. E o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto. Para ser tentado pelo diabo. Então Deus diz. Se você quer. Você vai fazer a prova. Do que você é feito. Então vou botar você cara a cara com o seu arco inimigo. Segundo ponto. É que ele vai botar um Judas na sua intimidade. Para ferir. Não pode ser estranho. Ferida só dói de perto. E por último uma cruz para te crucificar. Está todo mundo pregando o trono da graça. Mas ninguém está pregando o processo da cruz. Quem está sentado no trono tem feridas da cruz. Tem trono? Tem. Triunfo, prosperidade. Uma vida extraordinária. Mas quem reina tem cicatrizes. Porque o homem foi feito para carregar seu fardo. Como eu disse no início. Então não tem homem de Deus sem mão calejada. E depois de todo esse processo de entendermos a graça para nós. Precisamos entender a graça através de nós. Porque nem o pai, nem o pão é só nós. O pai e o pão também são através de nós. Aí está escrito assim. Marcos 2, 1. Depois de alguns dias, tendo entrado de novo em Carfarnaum, espalhou-se a notícia de que Jesus estava em casa. E juntaram-se tantas pessoas que não havia espaço nem na frente da porta. E Jesus lhe anunciava a palavra. Levaram, então, um paralítico, carregado por quatro homens. Como não conseguiam aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado em cima do lugar onde ele estava. Fizeram um buraco e por ele baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Filho, seus pecados estão perdoados. Mas estavam aí sentados alguns dos doutores da lei. Eles pensavam em seus corações. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados se não Deus? Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim refletiam entre si, disse-lhes. Por que vocês pensam essas coisas em seus corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, pegue sua maca e ande. Ora, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados sobre a terra, eu lhes digo. Falou ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou e imediatamente pegou o leito e saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa assim. Deixa eu começar pelo fim. Precisam falar sobre nós. Nunca vimos coisa assim. Há duas semanas eu fui, eu sou membro da comissão de autismo da UABDF. Mesmo não sendo advogado, eu fui chamado para ocupar uma posição ali. E eu fui, estava cheio o auditório e uma cristã feminista palestrando. Diretora de escola, especialista em autismo. E ela palestrando, palestrando. Daqui a pouco, no meio da multidão, ela me achou e achou minha esposa. Pastor Anderson, é você? É você e sua esposa, Keila? Aí ele interrompeu a palestra. Mais de cem pessoas ali. E disse, toda vez que eu olho para esse homem, eu choro. Esse homem, para mim, é a expressão de Jesus na terra. Esse homem revolucionou meu trabalho como professora. Num centro de ensino especial. Esse homem, quando não me restava esperança para fazer o Natal das minhas crianças, me falaram sobre ele. E eu disse, Eu vou provar que homem não presta, evangélico não presta, e pastor não presta. E por isso, entrei em contato com ele. E ele disse, De quanto você precisa para fazer o Natal? E me mandou o dobro do que eu precisava. Então, eu queria trazê-lo aqui à frente. Para que ele fale a vocês. A gente está falando de antagonismos políticos. Eu à direita, ela à esquerda. Então, sabe? Já há uma inimizade. Mas qual é o dever do homem de Deus, como eu disse no início? Ser tão entregue ao discipulado de Jesus. Que a sociedade vai dizer, nunca vimos isso. Ele é pastor? Homem? Bolsonarista? Armamentista? Eu fui para a ação social dela com arma na cintura. E ela sabia. Aí ela descobriu. Aí ela chegou para um voluntário e falou, Ele está armado? Tá? Ele anda com arma? Sim. Meu Deus. Aí o cara chamou ela e disse bem assim, Sabe por que o pastor anda com arma? Não. É porque ele ajuda a prender pastor pedófilo. E é ameaçado por esses caras. Aí ela começou a chorar. Ah! Então na cabeça dela. Tem todo estereótipo para gostar de arma porque é violento. Mas não, ele está defendendo a vítima, né? É. Está defendendo a criança, a mulher. Nunca vimos coisa assim. Esse é o testemunho sobre nós. Porque é o testemunho sobre o nosso cabeça. Então se a gente é o cotovelo, o que falam de nós está falando dele. O teu pecado. Se tu é um evangélico maldito, estando na casa da verdade, sendo de mentira, se ofenda com o que eu vou dizer. O teu pecado é o pecado do teu Deus. Se olharem para ti e falarem, eu não quero a igreja, eu não quero Jesus, a partir do que eu estou vendo, é uma vergonha para ti. Tu é um maldito. Tu está rastejando igual a serpente rasteja, sendo que o convite foi para tu ser chamado de filho e assentar a mesa. Tu não foi chamado para ser como uma cobra que rasteja. Tu é filho. Tu é livre. Tu é santo. Tu é. Glória a Deus. Assim como o teu Deus diz, eu sou. Você pode dizer, eu sou. A virtude em mim. Cola comigo. Anda comigo. Eu sou. porque só esses homens que se transformam são agentes de transformação. Quem está dando desculpa, nunca cria. Quem está dando desculpa, nunca empreende. Quem está dando desculpa, nunca muda nada. Cara, isso mexeu comigo. Cara, isso mexeu comigo, eu não peguei essa vanglória para mim, mas eu disse, OAB, oAB, as mulheres da mesa, tudo feminista, ela feminista, que quebra de paradigma. Aí eu peguei o microfone, sabe pra quê? Exaltar a igreja. Exaltar os homens evangélicos. Aí eu expliquei todos os projetos sociais que nós estamos fazendo e disse lá para as feministas. O feminismo e a sociedade mente, quando dizem que não existem homens e pastores, piedosos, amorosos e serviços. Existem porque tudo que eu estou fazendo, revolucionando vida de viúva, de órfão, são os homens evangélicos que financiam financeiramente o que eu estou fazendo. Aí eu falei, fizemos uma reforma no instituto agora, pagamos 90 mil e não fui eu. Os homens evangélicos. Porque isso é tão revolucionário como um pastor investindo numa igreja que não é a dele, né? Porque geralmente, tipo, abrir uma igreja no seu bairro, o pastor não quer nem conversa com outro pastor. E deveria lá dar as cadeiras, dar o som e dizer, aleluia, é melhor mais uma igreja do que um bar. Não vimos coisa assim. Seja essa perturbação visual. Meu Deus, que confuso. Imagina, no meu caso. Meu Deus, que confuso. Cara de progressista. Coração de conservador. Nada a ver com o pastor. Deu um nó na cabeça de uma juíza aí, numa audiência com uma falsa profetisa. Aí, tipo assim, ó. Diante de Deus, eu não estava preparado para aquilo. Eu achei que... Tipo assim, ó. Perdi mais uma. Foi o Espírito Santo. A graça de Deus. Porque você vai já de segunda, cara tatuada, barba desse tamanho, o juiz vai dizer... Perdeu, né? Se o juiz me julgar pela aparência, perdeu. Aí me deu o privilégio da fala, falei, bum. E essa memória não vai sair de quem viu aquilo tão cedo. Nunca vimos coisa assim. Mas se a gente tiver, como eu digo, mão na Bíblia, mão no Bilal, não vai acontecer com a gente isso aqui. Então a gente vive como um ímpio, vivendo pelo pênis, ou a gente vive como um cara santo, comprometido com a mensagem, o Deus da mensagem. Mas é o que eu sempre digo, se o pênis for o teu líder, sobre o que tu seria um líder? Se um pequeno membro do teu corpo, dirige o teu corpo, o teu destino, tuas escolhas, tua vida... Você falhou. Um pênis pesa 70 gramas, a 140 no máximo. Quem acha que é o bichão? Ninguém aqui, como eu sempre digo, tem 5 quilos de rola. Ninguém? E ninguém aqui é um Bilal com um homem pendurado. Eu vou aliviar, tem um irmão tenso. A única maneira de você chegar pra mim e falar, pastor, é mais forte que eu. Eu tenho 84 anos. A única maneira de você me convencer é se você fosse uma rola de 80 quilos com um cara pendurado. Aí a gente sai pelas ruas, vamos comer uma pizza e o cal. A gente chegou na pizzaria, vai passando uma rola na porta da pizzaria. Aí a gente, ô louco, mano, eu nunca vi uma rola desse tamanho. E aí, bicho? Aí você lá, oi! Uma rola com um homem pendurado. Aí a gente ia dizer bem assim, pô, não dá mesmo, o cara é uma rola de 80 quilos. Então ele vai viver no cativeiro sexual. Agora, se tu é um homem de 80 quilos com um pênis de 70 gramas, tu é o líder. E o fruto do espírito, que também te dá domínio próprio, faz você segurar o zíper da calça, usar a sua rola só pra mijar e pra namorar com a mulher da sua mocidade. Porque, como eu sempre digo, quem vive pelo instinto, só vai viver pra administrar remorso. E é terrível amar a Deus e viver administrando remorso. É terrível ter ex atormentando nossa vida, principalmente judicialmente. Porque a gente não controlou o instinto. E o fechamento do ciclo, entender a graça pra mim, entender a graça em mim, entender que eu sou residência transformadora dessa graça, a gente vai pro ponto social da coisa. Pra gente não viver o ateísmo nos seis dias. Pra gente não entender que a igreja é galpão. Pra gente entender que a igreja é consciência, refeita e movimento redentivo. Onde eu for, a igreja está comigo. Porque eu sou ela. Porque, o que é a igreja, biblicamente falando? Aquele que está em Cristo. Você está em Cristo? Você é a igreja pra onde você for. Você é a igreja no aeroporto, no banheiro, na pizzaria, em qualquer lugar, você é a igreja. Se tiver essa consciência, homem santo. Porque, estou no hotel, um bom hotel. Se eu achar que eu tenho que ser santo enquanto vigiado, minha esposa está em Brasília. Eu estaria lá num hotel, no canal pornô, pediria a cena, a recepção, e estava lá me masturbando. Mas eu não sou santo porque estou sendo vigiado. Eu sou santo por uma questão de aliança. Então, tem uns homens que dizem, sou santo. Por quê? Tem cadeado. Não é santidade. Gaiola não é santidade. Santidade é você estar no show do Metálica e ser santo. Santidade é você estar no autódromo e ser santo. Santidade é você estar no show de pagode e ser santo. Santidade é você estar exercendo a sua profissão e ser santo. Santidade é você dar o dedo no trânsito e cinco segundos depois estar arrependido pela atuação do Espírito da Graça que há em ti. Isso é santidade. Santidade nem sempre será não pecar, mas santidade sempre será uma consciência rápida de arrependimento e realinhamento. O que é assim, ó? Bum! Trânsito é igual a época passada das guerras, né? E pra nosso trânsito é... O cara tá num cavalo branco e a gente... É o nosso inimigo. E quem aqui não? Tipo assim, ó. Mas quando o dedinho vai levantando e diz, Jesus, o que eu tô fazendo? Não é? Quem se identifica? Aleluia! Achei que só eu aqui. No berçário vai dizer, ih, não é de Deus. Quem disse, pô? Davi matou o cara pra transar com a esposa. Quem disse? Mas a gente vai ficar satisfeito com esse dedo? Cinco segundos a gente fala. O que que eu fiz? E já reposiciona o comportamento. Porque eu tenho medo daqueles que dizem, assim, ó. Eu nunca briguei no casamento. Eu nunca xinguei. É o já e o ainda não. Perfeição no decreto. Construção dela na vida cotidiana. Tá mentindo, pô? Tá doido? Tua esposa saindo do mesmo brejo que tu saiu lá de Adão e Eva. E vocês mentindo. Tipo assim, ó. Casal santo não briga de maneira banal como os ímpios se confrontam. Mas são duas pessoas diferentes querendo encontrar o mesmo destino em Deus. Conversa é essa, pô. Conversa é essa que a gente não pensa nos homicídios de vez em quando. Dá aquela sentada pra tomar um suco e... Nossa, né? Se aquela pessoa morresse. Quando a gente vai pensar em política, né? A gente fala, ô Deus, que você não desliga o ar do fulano, do Beltrano. Mas daqui a pouco você tá, ô Espírito Santo, tem misericórdia. Aleluia. Mas voltando à centralidade desse texto e o que eu quero compartilhar conosco, é mediante as ações que eu tenho feito. Eu entendi em 2023 que Deus me quer. E me levantou como pastor da comunidade autista em Brasília. Inicialmente, não sei se no Brasil, no mundo. Mas eu sei que Deus fará grandes coisas. Porque Deus falou na gravidez da Keila com o João, nosso filho autista, dizendo, o João é o teu filho mais profundo espiritualmente. E o João nasceu autista, não verbal até hoje, não fala. Tá na fralda até hoje. E eu, com a ajuda do pastor Paulo Borges Júnior, entendi o poder do milagre. Ele disse, eu não descarto o que Deus falou com vocês na gravidez do João. Mas eu pergunto, qual é a comunidade do João? Porque Deus só faz milagres em comunidade. Não é interessante pra Deus fazer, é, milagre pro indivíduo. Porque quando Deus faz um milagre numa comunidade, esse milagre é milagre que toca a todos. Qual a comunidade do João? Tem quantos autistas em Brasília? Quantos maridos saíram de casa por causa do autismo? Quantas mães de autistas precisam de ajuda em Brasília? Isso há cinco anos, eu falei, não sei responder. Aí ele falou, Deus não quer falar de milagre com você, enquanto você não entender isso. E hoje eu entendo. E o lema do meu projeto é, a cura do autismo é a comunidade. Alguns irmãos, volta e meia, chega assim. E a gente faz tudo em prol da comunidade. Pega uma viúva, verdadeiramente viúva, tira ela do lugar de sofrimento, ressignifica a vida dela, paga o aluguel momentâneo, profissionaliza ela porque não somos paternalistas, liberamos ela no desmame, progressivamente. Fizemos agora uma parceria com o Senac. O Senac nos deu uma cartela de 300 profissões. E eu tenho que dar 20 pessoas por turma. E ela me dá o curso totalmente gratuito pra eu formar essas pessoas que a gente está tirando do crime. Então, os moleques criminosos em Brasília, a gente está ensinando barbearia. Eu vou ter um evento na Papuda, que é o presídio de Brasília, com os 400 agentes penais pra tratar da saúde mental deles. Na consequência, eles vão ter que me dar todo o cara bom que cumpriu pena e sai. Então, esse cara vai sair com a mão na frente e outra atrás, a gente leva pro hub social, transforma a vida do cara, dá uma profissão pra ele, reposiciona ele na sociedade. Mas o fundamento do que a gente está fazendo ali, hoje, está dedicado ao pastoreio da comunidade autista. entendi essa orfandade e entrei como um pai ali. Pai em fé. Porque eu falei, um homem de Deus que entendeu a graça de Deus não pode permitir que Jesus perca pra políticos. se eu sou o melhor homem de Brasília, porque amo Deus, não posso permitir que a glória da paternidade social seja dada a outro. porque o roubo de Malaquias, o pastor não te ensinou, mas o roubo de Malaquias é o roubo de Israel contra a paternidade social de Deus. Não há suprimento na casa do tesouro. Pra suprir o quê? O que Deus queria suprir, além do culto. Ele queria cuidar do pobre, do órfão, do estrangeiro e da viúva. E aquele que não dava, só negava a Deus ser pai até dos incrédulos. Porque é tudo pregação do evangelho de Deus. Quer você cura o enfermo, prega um sermão, dê uma cesta básica com o objetivo de gerar um gancho evangelístico, é pregação, quer você use palavras ou não. Cara, quem te ajudou foi a igreja? Foi. Isso hoje vulnerabiliza, porque pastor é tomador de grana e não devolvedor de grana. Hoje mesmo veio um irmão, aí volta e meia vem alguém dizendo bem assim, mas não é mais fácil curar do que ajudar? Por que não ora pra Deus curar o autista? Aí teve umas três pessoas assim, bem agressivas nessas questões, mas eu tive que bloquear pra poder manter a saúde emocional. E sentei assim pra tomar um café, dizendo, caramba, né, você fazendo com tanta dedicação, aí vem alguém do nada e bum. E você tem que refletir pra você não dar foco pro inimigo, né, dar foco pro amigo. Aí o Espírito Santo começou a tratar comigo. Filho, orar excessivamente pela cura do outro, no fundo é falta de fé. Eu dei um pulo desse tamanho, porque eu sou ensinado, desde cedo, pelos meus primeiros pastores, a entender que cura física é a herança da graça de Deus em Cristo Jesus. Isaías 53, cumprido em Mateus 8,16. Quando Jesus, em Mateus 8,16, cura, ele diz pra que se cumpra o que fora dito pelo profeta Isaías. Os teólogos dizem que a cura lá, Isaías 53, é só espiritual, a salvação. Não, Jesus fez uma cura física em Mateus 6, Mateus 8,16, e ele usa o texto de Isaías 53, pra provar que não é só salvação espiritual, é cura física. Porque caímos, fisicamente, em Adão. Nem toda enfermidade é espiritual, mas toda enfermidade é espiritual por causa do pecado de Adão. Então nós podemos e devemos orar. Mas Jesus chega pra mim, o Espírito Santo chega pra mim e diz, é falta de fé. Sabe essas pessoas que querem orar pelo doente? No fundo, é falta de fé. Ah, será que é o Espírito Santo falando comigo? Sou eu, meu filho. Sou eu sim, falando contigo. Porque uma coisa é orar pela cura de alguém estando envolvido em seu processo. Outra coisa é orar pela cura de alguém evitando entrar em seu processo. Quem já entendeu? Por que é falta de fé orar pelo inferno? Porque você não quer ser usado. Você está apelando ao fato que Jesus é bom naquilo que ele sabe fazer. Mas você, ao excessivamente orar pela cura do outro, está revelando que você não decidiu ser o que Jesus quer que você seja. E isso é coisa dos meninos evangélicos. Senhor, cura a corrupção do país. Você vai se eleger? Não. Você vai confrontar o ímpio? Não. Senhor, mata a fome das crianças de rua? Não. Você vai comprar uma marmita e sentar no meio fio com um jovem? Você vai, se tiver oportunidade, lutar para ressocializar a vida de alguém? Pagar um custo profissionalizante? Se envolver com a vida do outro? Não, eu não vou. Oh, Senhor, transforma a minha esposa. Posso usar você como o próximo mais próximo dela que dorme na cama dela? Não. Eu queria que ela acordasse transformada, mas não pode me usar. Não. Todos nós sabemos que Jesus é bom em curar. Mas a maioria de nós sabe que Jesus não nos curou. Curar o paralítico é a coisa mais fácil para Jesus. O que é a coisa mais difícil para Jesus? Curar teu caráter. Curar tua avareza. Sabe qual é o milagre desse texto que nós lemos? Não é o paralítico levantar. E olha como a graça em Jesus é maravilhosa. Porque para Jesus tanto faz falar. Levanta e anda. Os teus pecados estão perdoados. Porque a palavra usada no grego aqui por ele é sozo. Que é traduzida como salvação, mas envolve proteção, cura, prosperidade. Então, na mente do evangelho e na mente de Jesus, quando ele diz, está perdoado, ele também está imediatamente dizendo, está curado. Ou quando ele cura, ele está dizendo, está salvo, está restaurado. Você pode ser pleno, você pode ser próspero. É a mesma coisa. É um combo. Salvação é um combo. Salvação é um combo. Então, o extraordinário não é Jesus fazer o que ele sabe fazer. Porque ele é o criador da existência. Evangelho de João capítulo 1, tudo foi feito por ele, nele, para ele. Então, ninguém se assombra com Jesus andando sobre as águas. Ninguém se assombra com Jesus fazendo um paralítico andar. O verdadeiro assombro é olhar para Pedro e dizer, é o mesmo cara, esse é o assombro. O milagre em nós é o assombro. O milagre no homem evangélico é o assombro. O cara violento virou amoroso. O cara adútero virou presbítero. O cara que era problemático agora é uma solução. Aquele que era o veneno agora é um antídoto. Esse é o milagre, a cura do caráter. O milagre não é Jesus levantar o paralítico. O milagre é o paralítico ter quatro amigos. Você não acha que eu desejo que há unção do Espírito em minha vida? Essa semana mesmo a moça falou, eu tive um sonho. Quantos sonhos não me enviaram já? Eu sei, eu não estou nutrindo uma falsa esperança, mas eu sei que porque nós juntamos a comunidade, hoje tem 300 famílias autistas, a maioria sem pai, só com mãe, estão na nossa órbita. Eu sei que Deus está prevendo presentes inesperados. Eu sei. E eu tenho um monte de sonho guardadinho. Essa semana eu fui revisitar alguns sonhos proféticos que as pessoas me enviaram. Pastor, 2019, eu não te vejo mais na frente de uma instituição evangélica. Eu te vi num prédio social, cheio de criança. E uma onda vindo e o povo comer, dizendo, meu Deus, uma onda. E você fica tranquilo, é uma onda de vida. E quando a onda quebrou em cima de você, era mais criança. Aí a moça essa semana falou, eu tive um sonho. E você estava tão feliz, tão feliz. Quando eu olhei, estava o João. Mais lindo do que ele é, os caixões dele assim. Aí ele batia no teu ombro, dizendo, e aí coroa, vai ser japa hoje? Aí eu falava, caramba, o João está falando. Aí ela falou bem assim, japa era comida japonesa, que ele gosta. É japa hoje? Mas imagina uma possibilidade dessa dentro da comunidade. É fácil Jesus curar. Difícil você ser a cura, enquanto ele não cura. Quem quer ser amigo de um cadeirante? Já viu as feridas que dá num cadeirante, pela mesma posição na cama e na cadeira? Você quer limpar o cocô de um cadeirante? Você quer limpar a ferida de um cadeirante? Você quer trocar a sonda de um cadeirante? Esse é o milagre. O milagre é você pagar a conta. Enquanto Jesus não faz o milagre, porque só paga a conta quem crê. Eu vou cuidar de você, porque eu sei que Jesus vai fazer. Enquanto ele não faz, eu te guio. Enquanto ele não faz, eu carrego a tua maca. Enquanto ele não faz, eu pago a tua conta. E o cara, extasiado com o Espírito Santo. E ele falou assim, calma, não terminou não. A parábola do bom samaritano está lá. Levita não fez. Os chefes da religião, sacerdote, não fez. Samaritano passou e fez. Ele orou ou pagou a conta do hospital, meu filho? Orar nem sempre é fé. Na maioria das vezes, incredulidade. Sabe por quê? Cura Jesus. E você fala igual sacerdote. Estou atrasado para o culto. O paralítico tem quatro amigos persistentes. Eu queria entrar na vida desses caras. Qual o período que esses quatro carregou a maca? Rio fez piada para amenizar o sofrimento do amigo. Aí um belo dia souberam daquele lunático que dizia que era Deus. Vamos lá. Mais fé ainda é chegar na porta da casa de Jesus, na célula dele, e dizer, ih, está lotado. Aí vem o último milagre que é a gente crer tanto que Jesus é poderoso para fazer o que ele sabe fazer, que a gente vai escalar com você o telhado. Aí imagina Jesus pregando daqui a pouco. O que está rolando aí? Não é que a gente soube que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que cura, e a gente está com o nosso amigo aqui. A gente ama tanto ele que viemos aqui carregando a maca dele. Aí Jesus diz, pode descer. Aí eles descem, o amigo pela maca, e Jesus diz o quê? Levanta e anda. Eu sei o que Jesus pode fazer sem você. Mas eu não sei o que ele pode fazer em você e através de você. Essa é a minha dúvida. E essa precisa ser sua certeza. Eu sei o que ele pode fazer. Mas também agora eu quero saber o que ele pode fazer em mim e através de mim. Porque se você for um verdadeiro homem evangélico, você está gerando, colocando band-aids, esperando a quimioterapia que só vem com Jesus. O que você faz é mínimo. Mas o mínimo que você faz é porque você sabe que ele consegue fazer o máximo. Então a gente não faz, a gente não é ONG, a gente não faz assistencialismo, a gente não faz paternalismo, mas o que a gente faz por enquanto é porque a gente sabe que ele pode fazer por definitivo. Então esses moleque, eu fui lá falar sobre paternidade, um com 15 anos me puxa dizendo, eu saio daqui a seis meses. E eu quero, eu quero isso aí. Porque eu falei bem assim, vocês são consequências do pai que vocês tiveram. Ou vocês estão sendo como eles, ou fugindo deles. Quem vocês querem ser? Aí começou todo mundo a chorar. Aí o moleque com 15 anos chega e diz, eu matei três. Mas eu quero. Então o que eu tenho que fazer? Ficar com esse moleque pra produzir pequenos milagres até que o definitivo milagre chegue. Mas se eu não pagar o preço, quem vai? Se eu não me aproximar, quem vai? Se eu não gerar a ponte, quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Em um mês, o barbeiro treinador disse, uau, os moleques estão te honrando, mano. Quando eu passei, que eu vi o corte. Falei, eu louco, foi eles que fizeram. É, os moleques estão... Tem ótica Diniz aqui? A ótica Diniz ficou sabendo, falou, pastor, vamos ser seu parceiro. E os moleques, tudo com problema de vista, fizemos óculos. É isso. O homem de Deus sabe que ele não está fazendo caridade. Ele está abrindo uma porta apostólica. Porque projeta esse moleque para daqui a 10, 15 anos. Pode não ser apenas o melhor barbeiro de Brasília, mas pode ser um marido, um pai, um presbítero. E quando perguntarem assim, caramba, mano, tu é aquele mesmo cara lá que matou três quando era adolescente? E o que foi que aconteceu? Um pastor barbudo, motoqueiro, com uns caras feis pra caramba. Foram lá, me visitaram, me abraçaram, me amaram, me deram curso de barbeiro, me presenteou com um monte de livro dele. Estou aqui. Porque todo mundo louva o convertido frutífero. E ninguém consegue visualizar quem converteu esses homens. Nós somos esses homens. Porque não somos mais o problema. E se hoje é uma noite de emancipação, é pra gente sair desse lugar de posição fetal. Adão pecou, não assumiu, sumiu. Davi pecou, assumiu e continuou. Essa é a noite. É como homem. Se arrependa como homem. Porque nem sempre a culpa vai ser nossa. A responsabilidade sempre. Porque o problema do mundo é um problema masculino. A culpa não era de Adão. Paulo diz que Eva pecou primeiro. Mas o pacto é com ele. A aliança é com ele. assim como um crime do teu filho menor de idade, é culpa dele. Mas é responsabilidade jurídica tua. Se ele pegar teu carro e sair de madrugada, infração dele. Responsabilidade tua. Moral e penal. Todo problema do mundo é um problema masculino. Então é um dever de aliança. você como homem evangélico falar eu quero ser usado pra solucionar isso aqui. Tem muito órfão na minha cidade? Vou criar um projeto. Tem muito crime na minha cidade? Vou criar um projeto. Tem muito pedófilo na minha cidade? Vou criar um projeto. Tem muito pastor vagabundo na minha cidade? Vou criar um projeto. Eu crio um monte. Então eu tô botando na mesma fileira o ex-vagabundo e o policial que prendeu ele. Quem é o principal mentor desse projeto com os moleques? Um sargento da polícia militar. Que crê que esses moleques podem ser ressocializados. Esse é o charme. Então eu emprego um ex-presidiário da Papuda hoje pastor se converteu na cadeia e vou pra dentro do presídio pra cuidar dos policiais. velho é o evangelho mano. Você não entendeu não? Nós somos os melhores homens desse país cara. Nós somos. Porque a sociedade não quer isso. Quem gosta de policial quer o bandido morto. E quem vitimiza o bandido dizendo que ele só é bandido por falta de oportunidade e não por decisão moral dele odeia o polícia. E nós somos o equilíbrio desse mundo dizendo que os dois são inimigos de Deus sem a graça e agora estão perdoados em Cristo Jesus pra uma vida santa. Só a gente tem um equilíbrio adequado pra essa sociedade. mas a gente está mas deixa eu encerrar falando isso enquanto você se masturba alguém morre. Quanto mais você adia sua entrega a graça de Deus pessoas estão morrendo esperando por você esperando pela sua decisão esperando pelos seus frutos esperando pela sua coragem esperando pela sua prosperidade por que você prospera se tudo vai ficar pra servir animal pra mudar o padrão da sociedade pra dizer meu Deus aquele cara é aquele cara é viril e amoroso aquele cara é rico e é simples aquele cara é pastor mas não é conhecido pela banalidade você é a resposta porque o teu Deus está invisível tu é a parte visível do teu Deus bota na tua cabeça definitivamente se tu entender isso tu vai ser santo tu vai parar de pecar eu sou Jesus agora ele está invisível então eu sou ele invisível e se eu ficar pecando pessoas vão continuar morrendo a partir da minha própria casa nós temos homens suficientes hoje aqui pra uma revolução nacional se todos se comprometessem temos mais de trezentos homens trezentos homens se sem vamos ser pessimistas sem aqui saísse daqui comprometido com essa mensagem teríamos já uma revolução porque temos todas as profissões aqui sem dúvida então a gente voltando pra casa pra ser pais melhores maridos melhores servos de suas igrejas locais melhores se o seu pastor é verdadeiro servo dos seus pastores pegando os caras fracos botando no ombro pegando os caras pilantra quebrando a mandíbula deles tem base bíblica tá sou profeta do caos não Jó Jó 29 fui os olhos dos cegos pés dos aleijados as viúvas te louvavam pela minha existência eu quebrei a mandíbula dos ímpios e tirei dos seus dentes as vítimas então não vem com essa que homem de fé é homem bonzinho homem de fé é um cara perigoso tendo essa periculosidade sob controle voluntário da graça então a gente é homem de guerra homem de paz melhorar isso somos homens de paz pronto pra guerra essa conversa que você é fofinho bonitinho sim carinhoso de Jesus não funciona porque você vai ligar pra outro homem pra defender sua mãe sua mulher por uma questão de aliança você não atropelaria o cara que agredisse seu filho sua mulher e sua mãe se atropelava o cara na pancada pra depois você se ver com Jesus por quê? por uma questão de aliança traz agora pra fé por uma questão de aliança ser uma benção ser viril ser frutífero ser generoso atropela satã atropela o ímpio atropela o vagabundo protege tua igreja local serve tua igreja local aí os caras vai no meu instagram diz-me da nova aliança animal por que tu quer servir uma igreja se tu não investe financeiramente pra ela progredir a igreja que tu tá produz o teu pão que infantilidade é essa que tu vem perguntar pra mim então dê o nome que você quiser mas você tem que movimentar a casa do pão que você come porque meninos estão sentados numa cadeira que homens compraram meninos não descarga num galpão que a igreja se reúne que homens pagam a conta ser homem ser tu uma benção para de infantilidade sou eu Jesus a resposta usa-me então para de orar sem querer se tornar a resposta de oração para de dizer Jesus faz sem dizer conta comigo onde há pecado haverá morte e onde há santidade haverá vida crises vales dificuldades problemas todos passaremos os apóstolos passaram Jesus passaram por isso cerque-se de verdadeiros amigos vai chegar o dia pedala robinho acorda entendeu casamento balança caráter balança finanças balança e os amigos acorda bora nova jerusalém bora paulo dizendo todos me abandonaram é isso os problemas acontecem desde que o mundo é mundo paulo e barnabé quase saíram na mão quando eu vi isso na bíblia eu acabei com o meu romance de o senhor carinhoso dizendo a gente tem que viver unido fraterno com os irmãos aleluia e um monte de vagabundo pastor querendo dinheiro pastor transando com a mulher dos outros aí quando eu li a bíblia lá paulo e barnabé e os ânimos se afloraram aí eu aleluia base bíblica pra tretar porque ânimo aflorado de homem não é assim bobão ah sua mãe é uma cachorra não irmão ânimo aflorado é mão no peito tu é vagabundo rapaz tu é moleque tu vai defender esse bicho aqui que abandonou a gente e paulo de guerra barnabé é mais apaziguador então pega o beco faz os dois não ando com o menino não tá na bíblia as treta mas isso definiu a jornada dos homens de Deus não 14 anos depois paulo diz que joão marcos era importante pra ele porque só briga quem se importa só homens brigam pelo que acredito não meu negócio é o amor tu é um canalha pô porque quem ama defende e só pode se defender o que se ama na porrada quem ama briga não pô o importante é o amor vai dizer isso pro vagabundo que vai querer pular tua casa pra estuprar tua mulher e teus filhos cinco balas no peito do vagabundo por amor a quem a gente protege sem ódio a ele porque é impessoal ele só entrou na casa errada a gente bota ele no carro e vai orando em língua dizendo ó só lamento a gente vai ali ó cem por hora lá catarabassuia ô Jesus Espírito Santo e vai dizer mano só lamento porque é impessoal o pessoal diz nossa isso aí é ódio ódio o que pô nem sei quem é o cara tô protegendo a Keila meus quatro meninos meus cinco cachorros pô entrou na casa errada então não vou ligar pra ti pra ser homem então sai desse entendeu tem cara pedindo permissão pra tirar férias pro pastor que cor de carro eles compram sai daí idiota como que satanás vai te temer como satanás vai falar sobre Paulo eu conheço Jesus botou a parte assim ó eu bem sei quem é Paulo sai do colo do teu pastor macho e que mulher vai respeitar um cara que tá sentado no colo de outro homem aterrorizam aterrorizam os falsos pastores como pastor Anderson sendo santo esse é o terror da vagabundagem pastoral santidade masculina não é ser brabão não UFC gospel não santo santo esse é o charme viril e amoroso um dia um dia cê tá na guerra outro dia cê tá I love you o cara falou essa semana pastor tá muito paz e amor dá até pra te achar no Instagram que nas tretas o Instagram te bloqueia né aí eu falei bem assim ó os cara não entende guerra e briga então esse é o charme tem dia que cê tá love you e tem dia que cê enfia o pé na porta tem caras que cancelam minha agenda os caras me perseguem mundo afora vou pros Estados Unidos cancelam a agenda vou pra Europa cancelam a agenda eles mandam o mesmo print que eu chamei um cara de vagabundo aí cê falou isso falei falei falo de novo e chamo o senhor de vagabundo também se for da mesma laia porque o cara que eu chamei de vagabundo tinha quatro amantes na mesma igreja tu quer que eu chame ele de que? se eu tivesse lá eu dava na cara dele de quem protegesse ele porque eu falo assim ó a gente fazia isso sem Jesus macho a gente era talarico no mundo pô vim pra igreja pra ser talarico vim pra igreja pra ficar com adultério e essa multidão que os pastores estão formando que o teu amigo no trabalho você não consegue nem inspirar o cara de vir pra um culto porque o cara olha pra tu e diz qual a diferença de ser crente? tu tá me chamando pra quê? se tu é o igual a mim ou pior que eu quem tu era sem Jesus? vamos supor essa pergunta do teu amigo no trabalho quem tu era sem Jesus? fulano um merda eu era um merda e agora com Jesus? o que que tu é? um merda com a cereja em cima um merda com cobertura espiritual um merda com um pai espiritual limpando a minha bunda um merda com um pai espiritual cobrando pedágio da minha infantilidade e dos meus pecados é isso? tu reduziu o criador do universo aquele que vai botar uma cobertura de cereja na merda que nós éramos sem ele? Jesus transformou tua vida varão Jesus te transportou do império das trevas pro reino do filho do seu amor Jesus te deu um novo nome tu não é mais estranho tu é filho filho se és herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Cristo de Jesus pra se reduzir ao merda com cobertura religiosa é potencial desperdiçado demais você é a única bala que Jeová tem pra derrubar o inimigo aí quando Jesus cheio de confiança mira no inimigo pra puxar o gatilho a pólvora tá molhada seu lema não será mais não julgueis seu lema não será mais quem não tiver pecado atire a primeira pedra seu lema será ser de santo como eu sou santo ser de meus imitadores como eu sou de Cristo busque o que você já é você só tá com amnésia teológica você já é filho você já é herdeiro você já é co-herdeiro você já é santo sai da grade sai da prisão há um documento que você pode dizer não sou mais prisioneiro não tô mais na cadeia não tô mais no presídio não tô mais na jaula o decreto foi anulado aqui ó só abrir aqui decreto da graça de Deus perdoado redimido refeito você é o único presente que Deus tem que Jesus tem pra presentear esse país tem noção disso Jesus quer presentear o país e você é o presente pra daqui a 100 anos tem um livro dizendo houve um empresário que glorificou a Deus houve um político que glorificou a Deus houve um pastor que glorificou a Deus houve um atleta houve um 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 esportista que glorificou a Deus você é o presente de Jesus pro Brasil mas não se encha de euforia porque esse presente começa em casa querer mudar o mundo todo mundo quer voltar pra casa quem quer arrumar a cama quem quer lavar a louça quem quer começar nas mínimas coisas quem quer um homem que tiver a sua casa como a sua primeira igreja se tornará espiritualmente socialmente moralmente imbatível com isso eu não estou dizendo isento de crises porque igreja é arca e arca não tem animais dormindo tem animais comendo e defecando mas a família é a principal ferramenta de Deus pra nossa santificação de longe família é algo bonito de perto família e igreja são como arca uma beleza conceitual e uma dificuldade gerencial porque os elefantes comem e defecam mas é melhor ter uma família no qual você limpa os excrementos do que você estar livre com seus amigos perecendo debaixo da chuva da ira de Deus estou em crise com a minha mulher durma no sofá até Jesus fazer o milagre e se não consegue arrume um amigo pra dar uns pedal em robinho em você dizendo você não vai sair você vai dormir no sofá até Jesus fazer o milagre nós queremos orar por você vai ficar tenso né calma aqui é de não é de madeira não né mas precisamos orar alguns de vocês vieram receber e a gente quer entregar fechar esse ciclo da condenação do pecado tirar a faixa branca e botar a faixa azul em alguns tirar a faixa marrom de outros botar a preta e dizer vai cumprir teu destino amém